A gente fala agora sobre política, porque a Prefeitura de Três Lagoas deve ser disputada por três médicos nas eleições deste ano. Além disso, o número de candidatos à vereadora em Três Lagoas nas eleições deste ano será menor se comparada à última eleição municipal. O município deve ter 144 candidatos disputando 15 vagas na Câmara Municipal. Três médicos se lançaram pré-candidatos a prefeito de Três Lagoas nas eleições deste ano. Cassiano Maia, do PSDB, Paulo Verão, do PL e Rui Costa Neto, do Democracia Cristã. Essa pode ser a primeira vez que três médicos disputam a Prefeitura da terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul, uma das mais importantes economicamente do estado. Com 132 mil habitantes e uma arrecadação que já ultrapassou um bilhão de reais, Três Lagoas é uma das cidades mais cobiçadas politicamente. O PSDB foi o primeiro a lançar a pré-candidatura do médico e presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, a prefeito. Depois, o PL, que lançou a pré-candidatura do vereador e médico, Paulo Verão. E no dia 27 de abril, o DC lançará a pré-candidatura do também médico, Rui Costa Neto. As convenções que definem oficialmente candidatos acontecem entre 20 de julho e 5 de agosto. O PP indicará o vice na chapa encabeçada por Cassiano Maia. O PL ainda não divulgou nomes que possam ser o vice do Paulo Verão. Já o vice de Rui Costa Neto será o jornalista e professor Juvenal Moreira, do PDT. Em decorrência das novas regras para as eleições deste ano, que englobam o limite para candidaturas, número de mulheres e, em Três Lagoas, o aumento do coeficiente eleitoral, o número de candidatos a vereador sofrerá uma redução se comparada à última eleição municipal. Em 2020, Três Lagoas teve 295 candidatos, disputando 17 vagas na Câmara Municipal. Neste ano, o número devia chegar a 144 candidatos. Para este ano, ao invés de 17, serão eleitos 15 parlamentares em Três Lagoas, já que no ano passado, os parlamentares aprovaram um projeto de lei, reduzindo o número de vagas no Legislativo. E esse número é o que define o quociente eleitoral em Três Lagoas. Devido a essa redução, bem como ao fim das eleições proporcionais, é que em Três Lagoas, cada partido poderá lançar, nas eleições deste ano, 16 candidatos. A redução no número de cadeiras interfere no quociente eleitoral que define os eleitos. Em resumo, o total de votos válidos é dividido pelo número de vagas em disputa. A partir desse número, é possível elencar os eleitos. Em Três Lagoas, na eleição de 2020, os partidos precisavam atingir 3.114 votos para eleger um candidato. Em 2024, serão necessários 3.700 votos. Em razão das regras do quociente eleitoral, nem sempre os mais votados são eleitos. Tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais, somente são considerados os votos válidos. Ou seja, não são contabilizados para nenhum efeito os votos em branco e nulos. E nesta eleição, não haverá coligação partidária para eleger vereadores. Em decorrência do fim das eleições proporcionais e da redução do número de cadeiras na Câmara, os partidos só poderão lançar 16 candidatos a vereador. Levantamento realizado pela reportagem mostra que, em Três Lagoas, apenas nove partidos devem lançar candidatos a vereador. São eles o PSDB, o PP, o PSB, o MDB, os Republicanos, o União Brasil, o DC, o PRTB e a federação formada por PT, PCdoB e PV. A federação partidária consiste na união de dois ou mais partidos para atuarem como se fossem um só pelo menos quatro anos. Para votar nas eleições municipais de 2024, os eleitores precisam estar com o título de eleitor regularizado. E o prazo para regularização, conforme a chefe do cartório eleitoral, Vanessa Barroso, segue até o dia 8 de maio. O cadastro para a eleição desse ano de 2024, ele se encerra em 8 de maio. Então, até 8 de maio é o prazo para quem quer fazer transferência, regularizar, fazer biometria, tudo que tiver para fazer no cartório eleitoral, no cadastro nacional de eleitores, é até 8 de maio. O cartório até então está funcionando de meio-dia às 18, com a proximidade dessa data provavelmente amplia o horário e tem alguns plantões, mas nós sugerimos às pessoas que se antecipem, porque geralmente os últimos dias são dias de fila, então quem se antecipa tem um atendimento mais tranquilo.